Eu comecei a tocar violão, eu acredito que com 10 anos de idade eu não tenho muito precisa essa data. Aprendi com o mestre violeiro, eu tocava muito bem, José da Conceição chegou a gravar alguns discos, alguns LPs. E a gente aprendia lá, eu e meus colegas, de ouvido, de orelha, por imitação. Eu sou de Campina Verde, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Fui para Brasília estudar, comecei a estudar violão clássico, entrei no curso de física. Mas em 1977, por aí eu me apaixonei por viola, encontrei uma viola bem baratinha, comprei e me apaixonei. Fiquei encantado, realmente. Aí fui abandonar o violão, abandonar a física. Viola caipira porque foi o instrumento dessa região, que a gente chama de região caipira do Brasil, que na definição do Antônio Canto é a região de influência histórica paulista, desde as bandeiras. Então seria a região centro-sul, o instrumento da região centro-sul, esse instrumento que tem algumas características. Primeiro, são três pares de cordas requintadas, oitavadas, e com essa afinação, que é a principal delas, chamada cebolão. É assim lá nos gerais do meu sertão. Eu sou um caipira, um caipira contemporâneo, e eu entendo a música caipira como a minha música. É interessante falar sobre o caipira porque essa palavra, ela vem carregada, em alguns casos, de bastante preconceito. Desde o século XIX, com os viajantes que falavam mal do caipira, depois começou a haver uma ressignificação do termo, né? Amadeu Amaral, enfim, vários, o próprio Cornelio Pires, que falava, o caipira é um obscuro e é um forte. Esse obscuro é que é o, talvez seja o X da questão aí, que é as pessoas não compreenderem direito a cultura desse homem, dessa região. Eu acho que nós estamos vivendo uma época de repensar isso com bastante cuidado, inclusive, porque é a expressão de uma região e de uma região muito importante, que é essa região central do Brasil. São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná, essa região é extremamente rica e forte. Eu não vejo fronteira entre, vamos chamar música erudita e música popular e música regional, música... Eu acho que todas essas expressões fazem parte do caipira atual. Música